E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Tonem Clube, é isso aí pilotos, e aí, tá todo mundo de boa, bem, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, bom, eu espero que sim, bom pilotos, eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, o que que a gente vai trazer hoje, como vocês já estão vendo aí na imagem, nós temos o quadra, cara, é, seguindo aí o pedido de um dos nossos inscritos, é, ele pediu que eu trouxesse o quadra e falasse um pouco dele, eu, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, coisas de uns meses, aí eu já tinha trazido o quadra, mas assim, não mostrei tudo que as peças dele tinha, porque assim, o vídeo que ele pediu, foi referente a trazer o quadra e fazer uma montagem de motor nele, certo? É, então eu vou explicar aqui pra vocês, mais ou menos aqui, o que que ele tem, ó, de customização ele não tem quase nada, ó, pode ver aqui a frente dele, não tem nada, é, se você pegar aqui o farol, tem algumas coisas, um farol ou outro, tá, ó, futurismo, é, grátis de ventilação, rádio, moderno e o retro, que seria o estilo de volta pro futuro aí, certo? Aqui de F-render aqui tem só um carbono aqui do lado aqui, ó, tipo, né, pinta aqui a lateral, carbono, mas que não influencia em nada, não tem nada de lateral, é, se você jogar aqui o F-render aqui de trás, ele sai, tá, ó, no caso aqui ele fica, ele fica solto, tá vendo, ó, a peça sai, não compensa muito pagar um ouro nisso aí, né, de teto ele não tem nada, né, também, ó, ele não muda o teto, tá, aí aqui é mais a traseira dele, aqui ele tem dois spoilers, tá, ó, é o banco e o padrão, aqui o versão banco, aqui o nome V-tec sai dali da lateral, ó, que o, acho que o, o spoiler original dele fica muito bacana também, tá vendo, ó, o V-tec que fica ali do lado ali, ele sai, é, de luzes aqui ele também tem algumas, né, ó, padrão, continuadamente ali, acende mais uma ali embaixo, tá vendo, aqui ponteiros aqui, que essa aqui é bem legalzinha também, mas só que a elipse é a mais louca, tá, ó, deixa eu mostrar aqui de longe pra vocês verem, ó, a elipse fica bem, tipo, nossa, fica da hora, mano, vai 20 barras de ouro, certo, e aqui de traseira também não tem nada, a traseira dele é somente essa aí, eu gostaria que ele tivesse umas, umas, umas rodinhas ali na lateral ali, pra ficar bem louco, né, mano, absurdo, vai, tipo, aqueles carros empinadão, tá ligado, porque o tamanho dessa roda aí, mano, cê é doido, e é isso, ele não tem muitas customizações, ó, de body kit também não tem, tá, ó, esquece, não existe body kit pra ele, então ele é só assim, ele vem praticamente, não muda quase nada, as únicas coisas que cê vai ter pra mudar nele é só os faróis aqui na frente e as lanternas aqui atrás, certo, que não é muita coisa também, beleza, deixa eu ver, ó, a questão do motor, eu já deixei o motor aqui montado, tá, ó, mas assim, como que eu posso falar pra você montar o seu motor, cara, você tem que focar em quatro, em quatro, em dois modelos de, não, e você tem que focar em três modelos de peças, quais seriam esses, ó, o modelo número um, que você precisa focar pra poder o carro ficar mesmo, aquele carro, assim, vamos supor que você quer um exemplo, você quer montar um carro de racha, então você vai focar nessa peça aqui, ó, tá vendo, essa peça, essa peça aqui, é a peça que você tem que ter no seu carro, peça pluma, você precisa de quatro peças pluma dessa, por que, Borges, eu preciso de quatro peças dessa, ó, se você olhar no seu volante lá em cima, ele tá 172, se você tiver quatro peças pluma, ele vai passar a ficar 450, tá bom, é automático, assim que você completa, independente se a peça é boa, se a peça é ruim, ela tá escrito pluma, é verdinha e é pluma, o seu motor automaticamente vai ficar com 450 de aceleração, que é o volante, tá, é, mas o que que esse volante faz, Borges? Ele te dá mais frenagem, tá, ele faz o seu carro virar mais, o seu carro vira mais, ou seja, pra você fazer um, talvez um drift, ou pra você fazer uma curva mais fechada, e o carro vai, ele vai fazer tranquilo, de boa, sem problema, e ele vai fazer a passagem de marcha mais rápido, certo? A passagem da marcha vai ficar mais rápida, ou seja, o seu carro vai pegar a aceleração muito mais rápido que o normal, beleza? Então, é essa peça aí, essa é a peça número um que você vai focar, a peça número dois é essa aqui, ó, que você tá vendo ali em cima, ó, de potência é 10% mais forte, você precisa ter mais ou menos entre 3 a 4 peças dessa, a 4ª peça quando você coloca é outro, mano, é outro mundo aí que você vai ter que viver pra você conseguir colocar o carro do jeito ideal, então, eu não vou explicar isso aqui agora, porque senão eu ficaria um monte, um tempão falando sobre isso, tá bom? Só que assim, mais pra frente você vai entender do que eu tô falando, 4 peças dessa é complicado de você colocar no carro, porque você tem que envolver várias outras combinações pra poder você chegar no ideal, ó, a outra peça que eu falei seria essa daqui, ó, essa peça aqui, ó, para cada peça da coleção, é, para cada peça da coleção mais 50 de aceleração, ou seja, mais 50 de aceleração lá em cima, se você olhar, ó, tá vendo? O carro tá com 317 de aceleração, certo? Se eu tirar, automaticamente o carro perde velocidade, tá vendo? Por que que ele perde velocidade? Porque eu tô com uma peça verde aqui instalada, ó, essa peça verde é a peça da coleção, peça de coleção são peças verdes, quer ver um exemplo, ó, deixa eu colocar a peça de volta pra você ver o que que acontece, ó, cadê meu Deus, aqui, eu vou colocar ela de volta, ou melhor, eu não vou colocar ela agora, ó, eu vou colocar as peças aqui, ó, só pra você ter uma ideia, eu vou colocar 4 peças verde, ó, pode, vou colocar qualquer uma aqui, só pra você entender, ó, uma peça verde, eu já tenho duas, vou colocar mais uma aqui, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Só pra você entender o que eu tô falando, e aqui mais uma, tá? Ó, 4 peças verde que não tem nada a ver com nada, ó, 4 peças verde, certo? Aí você, você vem aqui na, cadê a, eita, esqueci, é aqui, pô, deixa eu voltar perto, aqui, ó, deixa eu voltar aqui na luzinha, ó, eu vou colocar agora aquela peça lá, ó, aí você vai entender o que que vai acontecer, ó, a aceleração do carro vai pra quanto? Deixa eu voltar aqui, que até somar tudo, ó lá, 445, tá? Ele ficou com 445 de aceleração, por que? Ele vai te dar 50 de aceleração para cada peça verde, ou seja, vai ser 50 aqui, 50 na de baixo, mais 50 na outra, mais 50 na outra, ou seja, eu tô com 200 de aceleração aqui nessas peças tudo, tá? Não ficou com 450, por que a peça não é de coleção total, tá bom? Ela não é de coleção total de aceleração, não existe peça de aceleração, é, peça colecionável pra aceleração, tá bom? Então você não é, não é a mesma coisa da peça de volante que eu falei pra você agora há pouco, você entendeu? Então você vai ter que focar nessa peça, então aí o seu carro vai ficar legalzinho, certo? Ó, é, essas outras peças, essa outra peça de 10% aí, ela é mais difícil de vir, mano, e a mais 50 também, essa mais 50 de aceleração aí, ela é mais demoradinha também de vir, mas ela vem, mano, ela vem, vai abrindo as maletas, a dica que eu dou pra você é abrir, abrir de 10 mil maletas pra cima, não abre menos que isso, tá? É, se o seu carro tiver um pouquinho fraco, é, é aceitável até você abrir de pouco pra poder o carro, você ir pegando peças igual essas aqui que eu tenho, tá? Ó, ó, essas peças que eu vou pôr nele aqui são peças tudo sem bônus, mano, são peças sem bônus, ou seja, não são peças tão boas quanto deveriam ser, tá bom? Ah, deixa eu trocar aqui, ó, eu coloquei a peça errada, ó, a peça que eu tenho que colocar seria essa daqui, ó, que tá dando mais aceleração, tá vendo, tá dando menos nitro, mas tá boa sim, ó. No momento, no momento o que que você tem que focar? Você tem que focar em aceleração, nitro e volante, tá? Esquece o resfriamento, o resfriamento não é importante no momento, tá bom? Então esquece, ele, até porque o racha, carro de racha você não precisa de resfriamento, então, ó, foca nessas peças que te dão, é, te dão mais nitro, te dão mais aceleração e te dão mais velocidade. Pronto, ó, esse carro aqui, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, essas peças ali, pra aquele, né, aquele bônus ali, pra cada peça comum mais 20, né, nem conta, peça comum é peça, peça azul, certo? É peça azul, então não vale a pena você, você mexer nisso, tá? Tá beleza? Bom, tá aí, ó, o motor, o motor que você dever, o motor ideal pra você montar é a peça com, é, mais 10% de potência de motor, mais 50% de aceleração e 4 peça pluma, beleza? Esse daí é o carro de racha que você tem que montar. Exemplo, ó, deixa eu mostrar aqui o motor da Porsche pra você ver, ó, tá? Olha aqui, ó, tirando essa peça aqui, que essa peça aqui é peça pra farm, deixa eu colocar a peça original nela, pronto, ó, a minha Porsche dá assim, ó, 450 de aceleração, 450 de volante e 205 de nitro, tá? Mas ela tá com 40% de força, ó, tem uma 10% ali em cima, uma 10% aqui embaixo, uma 10% ali do lado direito ali e uma 10% aqui embaixo e a mais 50 de aceleração, você tá vendo? Você fez, você, o seu carro, nessa configuração aqui, meu amigo, pode ter certeza que você vai fazer mais ou menos aí uns 15, 15 segundos, 15.80, talvez aí 15.90, vai depender, mano, vai depender do seu celular, porque o meu não faz, o meu celular ele tá arrastando, ele tá ruim pra caramba e é isso, o menor, o melhor tempo que eu fiz com esse carro aí foi 16.80, mas dá pra fazer menos que isso, isso foi no meu celular, tá? Porque meu celular ele tá ruim, então ele trava bastante, beleza? Então é, esse é o carro, tá bom? Qual é a configuração de racha que você tem que pôr nele? Ó, é, vai aí no pneu, clica aí no rodas, tá? E você coloca aqui, ó, pneus, clica em pneus aí embaixo e coloca ele em off-road. Off-road, aqui, você coloca todos pra ficar os quatro pneus em off-road e pra você poder ter um pouquinho mais de ganho de velocidade, seja por racha ou seja por farm, dá uma levantadinha aqui na suspensão, até o, tem uns 12 pinos, ó, 4, 6, 8, ó, pronto, ó, não deixa muito alto não, porque senão ele vai quicar e vai capotar pra caramba, pronto, até aí tá bom. Entre 10 e 12 pinos, beleza? Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, e pronto, é isso. Aí só ir lá na corrida lá e fazer o arrebento lá, beleza, irmão? Então é isso. Bom, eu vou fazer um teste pra você mostrar a interna do carro e também mostrar como ficou o motor lá. Eu peguei na edição aí, eu tirei um racha com o carro lá e vocês vão ver aí. aqui. Então vamos lá, então. Partiu. Olha aí, ó. Olha só o ronco do menino, mano. Deixa eu abaixar aqui um pouco o gráfico, porque senão ele vai travar. Deixa eu diminuir aqui, ó. Aí. Porque senão ele vai travar e não vou conseguir mostrar o desempenho do carro pra você. Ah, o contraste não precisa mexer, não. Prontinho. Aí, ó. Vou chamar o cara pra tirar um racha. Deixa eu ir lá. Eu já vou logo iniciar o racha, né? Olha, ele tá esquentando, ele tá esquentando um pouco devagar até, hein? Vamos ver se dá certo. Ah, meu Deus do céu. O cara tá com uma Porsche, mano. Vixi. Aí não vai dar muito bom, não, hein, mano. Caraca, eu vou perder. Mas vamos aí. Vamos testar o carro. Nossa, que travada foi essa, meu Deus do céu. Ah, é. Até que não foi ruim, não, hein? O cara foi e deu 19 com a Porsche. Tá bom demais. Bom, vou mostrar a parte interna dela pra vocês verem. Deixa eu voltar aqui o gráfico pro que tava. Pra vocês verem como é que ela é bacana e por dentro. Aí, show. Prontinho. Olha pro meu celular também, ele é bem ruim pra tirar racha, hein, mano? Ó, deixa eu entrar aqui no dentro do carro. Que aí vocês vão ver, ó. Cara, é muito louco, mano. A interna desse carro aqui pra mim é a mais da hora, mano. A interna desse carro é a mais da hora. Olha aí, ó. Aqui atrás não tem nada, só os bancos mesmo. Dois bancos, passageiro, traseiro. O velocímetro dele é no painel, mano, ó. Deixa eu acelerar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ó. Olha lá, que louco. Olha o estilo do volante. Cara, que bacana, mano. Tem, ó, tem uns negocinhos aqui em cima também, ó. Tem uns botões, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Mostra a temperatura. Mostra uns outros negócios ali que eu não sei o que que seria. Ó, luz. Private. Vector. Bowl. O carro é bem completo, mano. O carro é bem da hora. Esse carro aqui é louco, mano. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha tirado a sua dúvida, amigo. Em questão de você querer comprar o carro. Espero que tenha te ajudado. Espero que você consiga montar um carro da hora aí, mano. Você viu? Ele é muito bom de arrancada. Você viu, né? Ele é muito bom de arrancada. Eu saí na frente do cara da Porsche, mano. Se você conseguir acertar o tempo certinho da arrancada, ninguém te vence, mano. Se o seu carro tiver potente o suficiente, todos os rachas vai ser só seu. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se você assistiu o vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like. Deixa o like aí, meu parceiro. Compartilha comigo aí a sua satisfação, certo? Deixa o seu like aí pra poder carimbar a sua satisfação. Pra poder salvar esse vídeo. Pra você poder receber mais outros. E se caso você seja um visitante e assistiu o vídeo até aqui e gostou, então não esquece de se inscrever. Ativa aí todas as notificações pra você receber todos os vídeos. Todos os outros vídeos novos que vai vir aí. Vai apitar na sua notificação, certo? Então é isso aí, pilotos. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!